Muito bem, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal Seis Botões, meu nome é Felipe e dessa vez não vai ser gameplay, não vai ser nova série no canal, aliás, em falar em nova série vai continuar a série de Resident, rapazel. Mas hoje é um dia excepcional, porque hoje é véspera de Natal, cara. Mano, que ano louco foi esse, né? E se você perdeu alguém próximo, parente próximo, meus pêsames pela sua perda, acredito que não haja ninguém no mundo que não sinta muito pelas perdas desse ano. Eu devo ir lá à questão da pandemia, mas eu quero te trazer boas palavras hoje, cara. Acredito que hoje é um dia especial pra todos que acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eu. E... Cara, eu quero dizer que vai ficar tudo bem, velho. Quero dizer que esse momento difícil vai passar, que essa crise econômica em Nosso País, essa crise política em Nosso País vai passar também. E a gente ainda vai... E a gente ainda vai... vai olhar pra trás e... e olhar tudo isso como uma grande prova do... de que a gente pode superar todas as coisas na nossa vida, cara. É... Esse ano, particularmente, eu... eu basicamente foquei em não entrar em crise, cara. É... O mundo entrou em crise, a economia entrou em crise, os governos entraram em crise, mas você não pode se permitir entrar em crise junto com eles. Você entende? E essa foi uma... uma escolha que eu fiz, cara. De procurar blindar a minha mente, de procurar... tomar as minhas decisões e tudo mais pra... pra que... quando tudo isso acabe, eu mantenha a minha saúde mental... é... muito bem. E... E... que eu possa... alcançar os meus objetivos como esse ano, a gente... Eu consegui, né? Eu consegui. E... É do... é do... gente... É... é dos momentos difíceis que a gente tira... força. É dos momentos difíceis que os nossos sonhos são resgatados, porque... A gente não tem mais nada a perder, cara. A gente não tem mais nada a perder. Num momento de crise, de... De... Assim, de perda. E... E quando a gente perde tudo, cara, quando a gente não tem mais o que perder... Quando a gente acredita realmente que não tem mais o que perder... A gente consegue arriscar, cara. E esse ano foi um ano que... Independente da pandemia, eu já tinha perdido muita coisa. E... Era o momento de arriscar. Era o momento de... De chegar lá, colocar... O tênis no pé e fazer alguma coisa a respeito. Assim nasceu o canal. Seis botões. E assim nasceu... O projeto da CNH, categoria... D de dado, né? E... Cara, foi... Eu falo pra você, cara. Apesar da pandemia, foi um dos anos mais incríveis que eu tive. E... Eu espero que pra maioria de nós... Pra maioria das pessoas que assistem aqui, também tenha sido assim. Também tenha sido... Um ano assim que... Provou muito da gente, mas provou muito mais pra gente que a gente é capaz. Nossa... Sabe? Isso foi a... Esse é o ponto, né? Rapaziada... Eu quero... Nesse final de ano... Eu não vou fazer um vídeo especial de ano novo, mas eu quero... Eu quero deixar dois vídeos em um. Eu peço em oração que... Nosso Senhor Jesus Cristo proteja todos vocês, cara. Que... Vocês possam... Sei lá... Tirar das minhas palavras aqui aí... Um... Um conforto... Um... Algo que... Que... Talvez... Não mude... A sua... Esse próximo minuto da sua vida, mas que... Possa te dar um norte... Ou... Aquele abraço que faltou, né? Porque... Eu entendo... Eu entendo que os amigos vão embora... Eu entendo que... As pessoas que... Dizem que amam a gente e tal... Que se afastam e tudo mais... Num momento de dificuldade... Mas é nesse momento, cara... Que você tem tudo na mão pra... Pra arriscar e pra crescer e pra dar a volta por cima... E eu acredito muito em mim... Acredito muito em vocês... Acredito na... Na capacidade de... De reverter a situação do ser humano, sabe? E... Eu peço em oração, cara... Que Deus proteja todos nós... Que Deus possa... Continuar... Trazendo o alimento pra nossa mesa... Eu peço a Deus que... Possa nos... Resgatar os nossos sonhos, cara... E cura as nossas feridas... Num momento de tristeza... Num momento de dor... Agradecer também... Pelo... Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo... É... Na data de... Do dia 25... Evidentemente que... As discussões... Ah, mas nós temos 25... Mas acredito que... O simbolismo... E... Que é Jesus Cristo... E eu peço de verdade, cara... Peço que... Ele possa abençoar a vida de vocês... Que ele possa... Trazer prosperidade... É... Dentro da casa de vocês... Não apenas financeira... Mas... A prosperidade em geral... Que... Vem acompanhada de saúde... É... De paz... De alegria... E... E... Que ele possa nos dar graça, cara... Pra... Continuar seguindo... Nos momentos tristes... Nesses momentos de dificuldade... Nesses momentos de perdas... E... E tudo mais... Que ele possa vir como... Aquele abraço que falta... Aquela palavra que falta... E... E nos aconchegar, né... Nos braços de... De... De Deus... Bom, rapaziada... Quero desejar pra vocês... Um feliz Natal... Feliz Ano Novo... A série vai continuar dia 25... Mas dia 24... Eu vou dar essa pausa aqui pra... Pra que vocês possam guardar essas palavras... Espero... É... É simples... É humilde as minhas palavras... Mas... São palavras de coração... São palavras assim... Que não tem roteiro... Não tem nada aqui... É... É... É do coração, né... Que vocês possam ter um feliz Natal, cara... Que você possa se reunir com a sua família... Ou com os amigos... Ou com... Quem você ama... E... E... Comemorar essa data muito especial... Esse... Esse momento muito especial... Que você possa ter um feliz Ano Novo... Um... É hora da gente usar... A dificuldade pra evoluir... E... Conquistar novas vitórias... Sabe... Eu espero muito... Eu espero muito que... Esse canal dê certo... Espero que... A... A questão da... Da... Da CNH também dê certo... E eu vou batalhar muito por isso... E eu quero ver vocês também batalhando por vocês... E... E acompanhando... E quem sabe, cara... Tem a grata surpresa de... Em um comentário ou outro... Falar... Porra, cara... Você... Me desejou tal coisa... Tal coisa... Eu coloquei dentro do meu coração... E... Mano... Eu venci... Esse ano eu venci... Conquistei coisas incríveis... E... E tô aqui só pra... Falar pra você... Obrigado por tudo, sabe... Não precisa nem agradecer, mano... Não precisa nem agradecer... Só... Só o seu testemunho... Pra mim já é importante... Tá bom? Então... Feliz Natal... Feliz Ano Novo pra vocês... Pra sua família... Cara... Tudo de bom pra vocês... Até a próxima... Até o próximo capítulo... Amanhã tem... É... Mais vídeo... Até a próxima... E que Deus abençoe... Todos nós... E que Deus abençoe... E que Deus abençoe... Obrigado.